Proa e distância, então os participantes vão receber um envelope como esse Depois eu vou explicar exatamente quando, mas vocês vão receber um envelope como esse As instruções do circuito, basicamente vai ter, decola e segue na... O barfadão está em inicia, cabeceira 0-3 O barfadão está na posição 2-0-3-4 O aeronave está aguardando isso, não sei se é como então está decolado O barfadão está fora do solo